Olá pessoal, eu estou mais aqui no Professor de História, continuando aqui o nosso assunto de história, a pré-história, período da humanidade, que surgiu aí com os primeiros seres humanos, há 4,5 milhões de anos e vai até a invenção da escrita. Pessoal, aqueles cuidados ainda estão valendo, viu? Lavem bem as mãos, evitem aglomerações, saírem aí na rua sem necessidade, chame o papai, chame a mamãe, vamos começar essa viagem no tempo histórico, nos primórdios, nos primeiros tempos da humanidade. Beleza pessoal? Módulo de vida na pré-história, nós relatamos aí alguns acontecimentos, né? O surgimento do universo, o surgimento dos primeiros seres humanos, como se explica de uma forma religiosa, através da fé, o surgimento do ser humano, como se explicou de uma forma científica o surgimento do ser humano, a sua evolução biológica, como se deu e a sua transformação cultural. E aí a gente vai ver agora, nós iremos analisar agora, um pouquinho dessa transformação cultural. Aí nós vamos ver o que é transformar a natureza, o que é produzir cultura. Período pré-histórico, ele vai se dividir em duas fases, em dois períodos, em dois tempos, né? O paleolítico, também chamado de pedra lascada, ou pedra antiga, né? E tem essas seguidas características, né? Eram grupos nômades, ou seja, eles se deslocavam de local em local. Mas por que, professor? Eu pergunto pra você, por quê? Porque eles estavam atrás disso aqui, ó, caça, alimentação, comida, certo? Então, eles eram homens por conta dessa característica. Outra coisa, atrás de alimentos, eles eram coletores, eles coletavam frutos, raízes, qualquer tipo de alimentação que ia satisfazer a sua necessidade, a sua necessidade alimentar, né? Eram pescadores, iam atrás de rios também para produzir, conquistar, adquirir o seu alimento. E aí eles utilizavam o quê? Utilizavam não aquele sistema de pesca que a gente utiliza hoje, né? Um avalho, um anzol, mas, através de uma lança, lançava ali, pescava e adquiria seu alimento aí da crua, e depois eles começaram a desenvolver, dominar o fogo e alimentar de uma forma melhor, certo? Então, isso aí, pinturas rupestres. Eles começam a desenhar nas cavernas aí, pinturas de cenas do cotidiano, de combates, de conflitos, de caças e de outras coisas, rituais e tudo mais. E aqui eu achei interessantezinho essa imagem aqui, porque nós temos o escateamento para vocês e nós temos alguns exemplos disso. Aqui é uma pintura rupestre aqui. Aqui nós temos o homem manipulando objetos, certo? De pedra ainda, lembrando que era o perigo da pedra lascada, certo? Que ele manipulava os objetos, a maior parte deles era de pedra, aqui já tratando um animal, um couro, certo? Aqui tem outros aqui produzir conselho. Então, era esse o meio de vida, era o cotidiano, o cotidiano que eu quero dizer é o dia a dia desses primeiros, né, seres aí que habitavam o nosso planeta, certo? Os primeiros que deram origem aos seres humanos. O que que eles utilizavam? Utilizavam ferramentas como objetos de ossos, era também utilizado por eles, madeira e principalmente a pedra, dessa forma que eu falei para vocês, lascando uma na outra, de uma forma bem rudimentar, bem primitiva, bem primeira. Tanto a segmento, nós temos aí o período neolítico, certo? Período da pedra polida, da pedra nova, aí ele começa a dar um trato melhor com a pedra, ele começa a polir a pedra, ele começa a trabalhar melhor a pedra e desenvolver um material mais específico, melhor para manipular os objetos, para poder fazer uma lança, uma faca, um objeto de defesa e tudo mais. Então, esse período aí é bastante importante, bastante interessante. E tem algumas características também interessantes dele. Como, por exemplo, o homem se torna sedentário. Aí você pergunta, professor, o que é sedentário? É o homem que começa a ter unidade fixa. Ele vai ter essa mudança. No período paleolítico, ele era nômade, ou seja, deslocado, deslocado para o outro, em busca de quê? De alimento, através da caça, da pesca, da coleta de frutos e raiz. E a partir desse período, não. Ele tem uma coisa que vai transformar, chamado de revolução, de transformação total, que vai fazer com que esse ser humano comece a fixar melhor naquele ambiente. Vou ver daqui um pouquinho, um segredinho aí. Aguarda um pouquinho. Então, olha só. Sedentários, trabalhavam melhor os objetos, polia a pedra. Desenvolveram a agricultura. Isso aí. O desenvolvimento da agricultura há 12 mil anos atrás. Quando eles vão pegar objetos, frutos, e vão perceber que daquelas sementes que eles jogavam no ambiente, e vão começar a germinar, e dar frutos, flores e frutos, que vão servir de alimento para ele, ele vai perceber que ele é possível, ele é capaz de produzir o seu próprio alimento. E aí ele vai começar a ficar mais tempo em um determinado ambiente. Certo? Isso é uma característica importantíssima. Através disso aí vai vir várias transformações ao longo da história do ser humano. Isso é chamado de revolução agrícola. Vai revolucionar todo o modo de vida. Desenvolvimento da agricultura e a pecuária. Ou seja, a agricultura e a pecuária, elas estarão ligadas. Porque a partir do momento que ele começar a plantar, ele também vai começar a domesticar animais. Vários animais famintos vão vir ali com eles e vai dizer que é melhor você criar, domesticar aqueles animais, do que matá-los para consumo. Através dali, isso aqui eu achei muito interessante, arretar isso aqui, essa imagem. Que vai dar uma característica toninha. Olha só, o homem começa a plantar, começa a fixar a moradia, certo? Começa a domesticar animais, né? Começa a desenvolver o artesanato. O artesanato é a produção de materiais. Aqui ele está tecendo, né? Produzindo o quê? Sua própria vestimenta. Aqui ele está tipo como se fosse curtindo, né? O trabalho do fortume, preparando o couro, a pele do animal que ele caçou, que ele produziu, para poder fazer algum tipo de vestimenta, alguma cabana, alguma coisa assim. Algo que ele venha utilizar. Então, olha só, a agricultura e a pecuária, ela está atrelada. A partir do momento que ele começa a desenvolver a agricultura, ele também desenvolve a pecuária juntamente. Daí ele vai extrair a carne, para a alimentação da pecuária, o couro, para produzir seu vestiário, o leite e tudo mais. Vai começar a criar mais animais. Bom, é bastante interessante isso aí. A metalurgia, o artesanato, que é a questão da produção, né? De mercadorias, de roupas, vestiários e tudo mais. A metalurgia é bastante interessante, vou deixar daqui um pouquinho, para o final. E a divisão social do trabalho. No período do Panerbítico, nós tínhamos divisões de tarefa. Era uma divisão sexual. O que quer dizer isso aí, professor? Sexual por quê? O homem caçava. A mulher tomava conta dos filhos. As crianças pegavam lenhas pequenas ali, próximas do homem, para poder produzir o fogo e tudo mais. Então, era uma divisão sexual. De acordo com o sexo, a idade, cada um estava responsabilizado por um tipo de atividade naquela comunidade. Isso no período paleolítico, da pedra amascada. No período neolítico, vai ter uma divisão social. Aqueles que tiverem outros objetos, aqueles que tiveram as suas moradias próximas aos rios, aqueles que tiverem uma plantação boa, então eles vão começar aquela divisão social entre aqueles que têm e aqueles que não têm, certo? Aqueles que têm as melhores terras e aqueles que não têm as melhores terras. Aqueles que as suas terras estão próximas aos rios e aqueles que as suas terras não estão próximas aos rios. A divisão social do trabalho, né? Isso é a origem, é o berço que está germinando a origem da sociedade, dessa divisão. E a metalurgia, certo? Isso aqui, dentro da divisão social, nós temos aqui as primeiras aldeias, o surgimento das primeiras aldeias, certo? Prosseguindo. Período neolítico, né? Ainda, revolução agrícola. Isso aqui eu achei bastante interessante também, que isso aqui está mostrando uma aldeia neolítica, uma série de atividades que existem nela, e aqui eles estão fazendo um trabalho de metalurgia, estão preparando o metal, trabalhando o metal, e ele vai ser bastante importante. Olha só, com o desenvolvimento dos metais, o ser humano passa a fabricar melhor, melhores ferramentas, se proteger melhor e dominar, certo? Porque aí ele decide usar madeira, o osso, não de uma forma, todos, a partir de agora, vão deixar de usar, não. Algumas civilizações menos evoluídas, entre aspas, com a sociedade menos evoluída, o período, vão deixar de estar usando, ou de diferente evolução, vão deixar de estar usando aquelas ferramentas. Então, vai começar a usar o metal, o metal mais duro, o ferro, certo? O cobre, mais maleável, você vai formar objetos, o adorno, o bronze um pouquinho mais duro, aí você começa a confeccionar armamentos, e o ferro, mais duro ainda, do que o bronze, e aí você vai criar armas para defender, ou para dominar determinada sociedade, certo? Isso é bastante interessante. Na continuidade, aí você me pergunta, professor, tudo isso aí aconteceu na África, da África foi para onde? Ah, para a Ásia, Europa, e como é que chega a América, ao continente americano? Aí nós temos algumas ideias, algumas teorias, que são o quê? Ideias baseadas em ciência, cientificamente falando, mas que não são 100% confirmadas, tem até 99,99% de chance de serem, mas que ainda restam uma pequena dúvida, são as chamadas teorias. Aí nós temos várias, e algumas delas, eu vou destaquei aqui duas para vocês, para o Estreito de Bérigo, ou Bérigo, vai depender da forma de falar, que ela vai acontecer aqui. O ser humano sai da África, caminha, se espalha para Europa, Ásia, continua atravessando, atravessando, e aqui tem um estreitozinho, uma pequena divisão oceânica, entre o continente americano e o continente asiático, ali com a Alasca, por ali, próximo, na América do Norte, por ali. Então, essa pequena faixa de água, que vai dividir, esse pequeno espaço, aumento de água, que vai dividir esses dois continentes, a partir de alguns anos atrás, no período glacial, a Terra estava totalmente congelada, boa parte congelada, quem já ouviu falar da África do Gelo? Olha ali naquele desenho, bastante interessante, a África do Gelo. Aí você vai perceber, que o ser humano, ele começa a passar por ali, porque ali vai estar um espaço, um pouco congelado, facilitando a sua pavessia, para cá, para a América do Norte, e a partir de então, começa a se espalhar, para todos os locais do continente. A outra, que eu separei para você, é a Malay-Potinésia. O que quer dizer o seguinte? Que eles vieram para cá, continuaram para o Ásia, passaram, foram de ilhas e milhas, através de pequenas canoas, até chegar ao continente americano, aqui na parte sul do continente americano. E nós temos várias outras teorias aí, que você vai achando, seu material de estudos, como ideias que dizem, outros caminhos, a costeira, que vem aqui também, por embarcações na costa, até chegar nas Américas. Ou a trans-oceânica, que eles vêm lá do continente europeu, aqui, atravessando o oceano, também embarcações, até chegar aqui, na parte das Américas. Tem essas teorias também. Porém, nós temos cientistas aí brasileiros, Niede Guidon, é uma arqueóloga brasileira, que diz que a origem, isso aqui vai determinar que a origem do ser humano tem aí entre 15 mil anos atrás. Mas Niede Guidon, ela diz que o ser humano está presente no continente, há bem mais tempo que isso, 50 mil anos. Olha só, essas teorias afirmam mais ou menos aí 15 mil anos. Niede Guidon, através de estudos arqueológicos, ela vai dizer que o ser humano está aqui bem mais tempo, há 50 mil anos por aí. Certo? Dando prosseguimento, sim, finalmente, chegamos aí ao final dessa nossa pequena parte aí, de história, história é muita coisa, né? E nós temos aqui nosso referencial bibliográfico, seu livro, seu material de estudos. E, nas páginas 30 a 55, você tem esses assuntos aí e muito mais que eu trouxe aqui para você. o que eu não consegui atender aí, aqui, eu espero que você seja atendido aí. Certo? Forte abraço a todos, e todos com Deus, se unem, e até a próxima. Se assim, nosso bom e querido Deus nos permitiu.